Concorrência? Nunca nem vi! A LG Importados é show, bebê! Comprando qualquer produto na LG Importados, você concorre a dois carros GolTrend zero quilômetro! O sorteio será dia 18 de dezembro, ao vivo, em nossas redes sociais! Só nós podemos sortear dois carros zero quilômetro pra você! Vem pra LG Importados, final da Avenida Paraguai, em Salto Del Guairá, Paraguai! A LG Importados, final da Avenida Paraguai!